Mais de 150 famílias ocupam a área na zona sul de Joinville. O terreno com 64 mil metros quadrados e mais de mil lotes pertence à prefeitura. O espaço estaria reservado para a construção de uma creche e prédios públicos. Este homem alega que a maior parte das pessoas veio para cá porque não consegue mais pagar aluguel. Se a prefeitura legalizar esse terreno para cada um pagar uma parcela de 100, 150 reais, sobra 150 reais todo mês do aluguel. Então esse dinheiro nós podemos reverter e construir uma meia aguinha para você sair do aluguel. Este jovem chegou no domingo, foi o primeiro a montar uma barraca. E ninguém vai se entregar. Se eles virem, se eles virem, querem derrubar, não fazer uma corrente humana, ninguém vai sair. E estava falando, ele estava mexendo no outro com o facão, mexendo no outro com o facão, ninguém mexeu ninguém ontem aqui. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, Joinville possui 10 áreas de apropriação irregular. Já um estudo feito pela Secretaria de Habitação mapeou 47 pontos. A última invasão nessas proporções foi em 2009, a 2 quilômetros daqui. Na época, a prefeitura permitiu a permanência dos moradores que denunciassem novas ocupações. Só que desta vez, o município resiste em negociar. A maioria daquelas famílias hoje é a mesma pessoa que está ocupando essa área aqui hoje. Vamos usar dos meios legais para que haja essa desocupação dessa área. Representantes do governo, a polícia e dois oficiais de justiça com ordem de despacho, emitida pela primeira vara da fazenda, tentam conduzir a remoção dos invasores. Líderes do movimento garantem a saída, mas com uma condição. Prometer em cumprir com a gente, nos colocar em outra terra, outra área.